Música Mais, ao dia de de novo, as certas pisadas do gás, é mais ou menos aos trabalhadores do povo, à comunidade populária, à região populária, e de um momento tristíssimo de americanos escravos, se transformou ao verso do samba, do choro, dos randes e do carnaval popular. Viva a região populária do Rio de Janeiro! Música